Música Sei que minhas águas não são só pés Sei que minhas asas 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 não são só pés Sei que eu tenho asas, preciso abri-las E ao teu lado não sou muito criativa Eu vou cantar para passar essa foguete Naturalmente sugeri lapidação Mas você mente ao seu próprio coração E vem dizer que isso é um carma secular Que vai voar as providências ou eu não vá Sinto que o mundo fica a ser do lado Sim, todo domingo eu tenho um beijo E quando vem e me olha com essa cara Já me consciente porque me sinto mal Já me consciente porque me sinto mal E quando vem e me olha com essa cara Anote e vou para o seu livro De memórias conjugadas Vou respirar e não volto nunca mais Vou respirar e não volto nunca mais E quando vem e me olha com essa cara E quando vem e me olha com essa cara